Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Alberto Beri, sou pediatra e hoje eu venho conversar com vocês sobre um tema muito importante, que é a prevenção de queimaduras em crianças com álcool gel e álcool a 70%, como na época do Covid-19. A partir de março de 2020, temos visto o aumento de queimaduras em crianças, principalmente com álcool 70% e álcool gel. Lógico que tudo isso ocorreu por causa do isolamento social nessas crianças, o estímulo de usar o álcool gel para a higienização das mãos das crianças. Dois pontos importantes que eu acho. Primeiro, o álcool gel é inflamável, ou seja, ele pega fogo. Segundo, que eu acho que vocês têm que ter muita percepção. Dentro de casa, talvez a melhor conduta seria lavar as mãos com um sabonete e deixar o uso do álcool gel para quando vocês forem sair, fora em algum consultório, tiver que ir em uma visita em algum lugar, daí vocês levaram o álcool gel. Mas talvez a melhor maneira seria, dentro de casa, fazer a higiene da mão com água e sabão. Vamos supor que houve a queimadura. Então, frente ao acidente de queimadura, como você tem que se proceder? Primeira coisa, ter muita calma. Quem estiver junto, os pais, uma funcionária, você tem que passar, tem que ter calma. Não é só se você ficar nervoso, preocupado, é pior. Então, calma. Segundo, você tem, segunda coisa, você tem que pegar essa criança, ou adulto, ou adolescente, levar numa torneira com água corrente e fria e pôr essa lesão para ser limpa com água corrente e fria. Pode deixar um bom tempo lá. Você não deve pôr gelo. Não pode pôr gelo. Então, é água corrente e fria. Depois, você vai, pega, seca com uma toalha limpa e põe uma toalha limpa também em cima. O que você teria que ser feito também nesse momento é, se tiver algum anel, alguma pulseira, você tem que retirar. E, provavelmente, vai estar chorando de dor a pessoa, você pode dar um analgésico e encaminhar para um pronto atendimento, para se ver, para conduzir os curativos e ver o que precisa ser feito. O importante também é saber o que você não pode fazer. Então, assim, não pode furar a bolha. Não pode colocar a mão suja em cima. Não pode você colocar qualquer tipo de pomada, pasta de dente, você não coloca nada. Vai ao pronto-socorro e lá o médico vai orientar o que tem que ser feito. Bom, essa era a dita que eu queria dar hoje para vocês. Muito importante e muito cuidado com álcool gel no uso com as crianças dentro da casa. Muito obrigado. Obrigado.